Oi gente, esses óculos aqui não tá adiantando, aliás a gente tá gravando com o celular porque a gente esqueceu a câmera em casa, mas enfim É, não vamos perder a oportunidade de gravar o enxoval da nossa filha E olha, vamos começar pela Macro Baby, já estamos aqui, já tô até com a linha da Macro Baby Aí ó Tá aqui ó Porque aqui é uma loja completa, tem tudo, então a gente vai... tipo assim, comprar... Bom, a gente vai começar por aqui porque é uma loja mais completa, então a gente vai pegar, tipo, um resumão de tudo assim E aí depois amanhã a gente vai no Outlet ver mais roupinhas Amor, eu quero aquela fantasia, eu quero aqueles roupinhas de ursinho E é isso, enfim, vamos lá mostrar tudo pra vocês A gente não entende bolhufas, a gente tá com a nossa personal shopper, que é a Talu, que ela tá lá dentro já Mas ela vai explicar, né? Vem com a gente, eu tô esperando meia hora pra fazer isso, vem com a gente Entrega! Olha o que que temos aqui Ai, mamãezinha, minha vovó Minha vovó Minha vovó Minha mãe vai ser vovó Muito, muito, muito emocionada, como ela falou em êxtase Ela tá me contando O que que temos aqui, Talu? Gente, a Talu que vai nos dar o help da vida, porque a gente não tem ideia de nada, entendeu? Vai ser uma raça isso aqui, gente Não? Ah, então, vamos mostrar tudo Ó, pra quem quiser, eu vou deixar que eu arroba da Talu, já segue ela Ela tem de Miami, Orlando, e no Brasil, aonde ela tem de mais, Talu, em tudo, né? Nova York, Orlando... Ah, aqui nos Estados Unidos? Estados Unidos Ah, Estados Unidos E no Brasil E no Brasil, gente Ah, que fina, né, mores? Então, qualquer coisa, você chama ela, tá? Ela tem uma lista completa, tipo assim, menina, vai nascer em que cidade, em que época do ano Ela te dá uma lista completa que tem que comprar É babado, vamos lá Bom, a gente não sabe por onde começar É por onde começa, Talu Então, eu quero mostrar o carrinho, mas eu quero fazer um zigue-zague na loja de não perder nenhum corredor sem querer Porque a gente ganhou um carrinho sem querer, porque a gente ganhou um carrinho sem querer, né? Transformers Então, vamos começar pelo primeiro corredor, bora Vamos E isso aqui precisa de quantos anos? Isso aqui, como ela começa a comer, provavelmente com seis meses ela começa a comer Depende do pediatra, depende se tu tá amamentando, se tu não tá, entendeu? Vai depender, mas normalmente é com seis meses que eu começo a introdução, às vezes um pouco antes Essa é legal de você levar Então vamos levar E aí, pra você entender a marca, entendeu? Entendi A primeira compra, hein? Emocionada? Olha só É mais que, por exemplo, o teu tem uma ou duas bombas? Uma? Se fosse duas, tipo, tu poderia pegar um sutiã desses, assim, pra fazer isso, entendeu? O quê? Sutiã furado, velho É, tu bota o sutiã e fecha nos livros Enfim Tô cansada, deita lá no sofazê, mas tá É a bomba, fica tirando leite Entendeu? Gente, o sutiã furado Qualquer coisa a gente pega um normal e faz um furado É, a Fabi fez isso Ela furou um top de ginástica E você, tem quantos filhos? Dois Dois? Dois E olha, é que eles não são do Brasil, senão ele ia pirar que eu tô com cara, tipo, youtuber Que eles amam, né? É que eles só conhecem os youtubers... Mas vai ver aqui, ó, já manda um beijo pra eles Manda! O Airon e a Leona Ó, Airon e a Leona tamo com a mamãe, hein? Beijo Que beijos Ó, conta essa história do bafômetro Gente, isso aqui é um bafômetro para mamis Pra ver a porcentagem de álcool no sangue, né? No leite Leite materno Se quiser tomar um drink, vai no Reveillon, numa festa, tira o leite médio, pra querer Engravidez E aí, se aparecer a tirinha aqui, tá com álcool ainda, não pode aumentar Se aparecer o quê? A tirinha, aquele positivo e negativo Bom, vai aparecer um risquinho que está com álcool Em dois minutinhos aparece Rapidinho, gente Agora, meu momento, hein? Vou escolher uma mochila Olha a diferença, o homem escolhe, tipo, uma mochila E aí, minha mãe, assim, ó Será que ele vai sair sozinho? Eu acho que ele não vai sair Não, mas é porque, às vezes, ela viaja, sei lá E eu vou ter que cuidar sozinha Vou virar longe da minha filha Até não Vou falar comigo A diferença dela de uma mochila básica, normal Qual que é, por exemplo? Essa daqui É térmica Então, se quiser botar uma madeira, um copinho aqui É térmico, tá? Aqui é pra você colocar um lenço conhecido Já tira direto E você não precisa abrir a mochila Pra tirar tudo Você só limpa se quiser fazer a troca, entendeu? E aí tem os bolsinhos aqui pra tu organizar Ah, carteira de vacinação, teu documento, blá, blá, blá E vem o trocador Aí tem isso aqui pra pendurar no carrinho Hum, ótimo E tem o trocador Que é pra trocá-la no restaurante, na rua, em qualquer lugar, ó Legal É muito funcional É Entendeu? Mas serve pros dois também, né? Ah, pros dois Mas que normalmente A mãe aqui é uma coisa mais Mas às vezes é uma coisa que tipo Eu acho mega prático Eu acho mega prático Eu já vou começar a testar já aqui Pera aí Tem que fechar, né? Senão tu vai perder as coisas da criança Ah, viu como Viu como precisa da ajuda da avó? Tá vendo? Tá vendo? Tu pode aladar um pouco aí do lado se quiser É, seria bom Ele alto com a mochila aqui em cima Eu uso mochila assim Daí da escola Mas tem uns caras que usam mochila lá embaixo também Eu não sei o que é pior Ou colada na nuca ou na bunda Tem que ser meio termo, né? Meio termo Tá? Coisão Minha música é de modelo Gente, isso aqui ó É meio que um anestésico Porque é pra dar vacina Ó, engana o bebê Aqui tem os espetinhos já Então quando você coloca tipo na perninha A criança já sentiu o espetinho E quando vem a vacina Ela nem vai prestar atenção que tá vendo a vacina, entendeu? Mas tem um vídeo de um médico Que eu acho que o cara é genial E eu vou colocar esse vídeo aqui pra vocês verem também Que a gente tem que ir atrás desse médico pra vacinar nosso filho Se liga Tá brincando? Tá brincando? Não, não, não Se o pai fizer isso Amor Eu faço Se achar que esse é melhor eu faço Então o barulho Algumas mães reclamam que o barulhinho do motor elétrico A criança se assusta, entendeu? Que vai ficar bem no rosto da criança Que vai ficar bem no rosto da criança Que vai ficar bem no rosto da criança Com o motorzinho, né? E vai aquela coisa Esse aqui é um canudo Que você coloca e sopra Então vai esse aí Vocês já devem ter visto também uma japonesinha Que o cara jogava uma jatada de soro Que saia a meleca pelo outro lado Eu nunca vi isso Depois você procura esse vídeo que vocês virem E sai tudo Essa bananinha também é legal Isso aqui Mas eu queria pegar Aqui tem o cabinho Porque ela é um mordedor Mas que ajuda esse... Ah, esse aqui, ó Mas ajuda a dar uma higienizada no dente Então essa é como se fosse uma escovinha Mas é um mordedor Ai, ótimo Então esse aqui é um brinquedinho que é útil E tem a rosa É que esse aí parece uma banana cosmo, né? A banana mais ilustrada É, a bananinha mais... Mais legal, né? É Nossa, tá aí uma coisa que eu jamais tinha pensado Que você falou agora E agora me deu medo Cortar a unha da criança Meu Deus do céu Cortou a unha Cortou a unha dela Nossa Tem um automático Tô desportando Uma mochinha elétrica É Porque não tomou a linha, sabe? A unha é um papelzinho Nossa, não tem coragem de cortar Eu também não vou ter, não Não tem Porque é o seguinte... Ah, mas Dê, ela é vasilinadinha Ela é mais oleosa Aqui são pomadas de assadura Pra vini, tá? A roxa, ela é mais forte Então ela é mais pra tratamento Quando ela assar, se assar, você usa pra... Ah, tá aqui, ó, o teste Não, sim Mas é que ela tem um pote tipo esse Que é mais econômico Entendeu? Ah, entendi Aí ela é um creme Então esse é tratamento roxo O azul, ela é toda hora Ah, tá A questão é a seguinte Ver qual você prefere pro seu dia a dia Na minha opinião, não é uma coisa cientificamente falando Eu perguntei pra uma dermatologista Ela falou que faz sentido Como essa, ela é oleosa Ela é mais fácil até de remover Na minha opinião, ela é mais fácil de remover Inclusive, quando a bebê tá com ela E se alguém pega no colo Encostou na fralda, às vezes sai Porque é muito mais oleosinha Entendi Essa, ela faz um bloqueio maior Só que todo mundo quiser essa ama Todo mundo quiser essa ama Mas eu prefiro assim, porque não contamina também Que a gente tá contendo Não, sim, sim, sim Aqui é mais fácil Mas essa também tem Tipo, se tu preferir a oleosa Ela também deveria ter nesse formato Entendi As duas deveriam ter Peraí, essas duas aqui A diferença é o tamanho? Não Essa roxa é pra tratar Pra tratar também Quando já sou Isso, isso aqui é pra proteger Entendi, entendi Tem gente que usa roxa pra noite Porque protege mais Mas eu acho que o fato de você usar Toda hora Na hora que ela tiver necessidade Já tá acostumada com essa Entendi Entende? Eu prefiro que use só em casa E isso usa bastante? Toda hora É seis, dez vezes por dia Toda vez que for trocar Ela tu vai passar Essa tu pode levar Essa tu vai usar bastante Oi Eu tenho mima, gente Dá licença Gente, a Renata É aqui da Macro Baby Ela é muito engraçada Ela não tem condição Gente, perfeito Olha esse carrinho podre de chique Esse carrinho Não, esse carrinho Vou te falar uma coisa Esse carrinho é o meu preferido Todo mundo sabe O mima é assim, gente O mima é chato Você chega chegando, entendeu? Não importa Eu falo pra eu quero um carrinho desse Você fala assim, Renata, você tem filho pequeno? Não, você tem filho pequeno Não interessa Porque quando você chega nesse carrinho Não interessa É o carrinho Quando você chega nesse carrinho As cordas se abrem Literalmente, gente Esse carrinho é incrível Não, ele é incrível Ele é incrível Não, ele é chiquérrimo É chiquérrimo Chiquérrimo Amor, esse aí tu vai ter que empurrar, hein Tá vendo? Empurra, tá bom Esse aí eu quero um pra mim Não tem um tamanho adulto, não Estamos vendo agora babá eletrônica Na dúvida Olha a quantidade de opções Vamos lá Ficativo e você vê pelo celular Ah, eu nunca te preciso aqui Sem monitor Ver tudo em qualquer lugar Boa E tem exatamente as mesmas funções da 855 Connect OK Mesma coisa Sala Boa Consegue gerar a câmera Mais barata, né? 100 dólares mais barata Boa Perfeito, obrigada Isso aqui já pode resolver Então deixa eu explicar pra vocês A diferença da outra que eu tava procurando Qual que é? Você teria um monitor Pra ficar full time Só o monitor dela Tipo assim, vamos supor Se tu tá usando o teu telefone O monitor tá ali full time O tempo inteiro Entendeu? Eu prefiro o monitor, acho Pois é Amor Baixo É esse aqui, né? É O copinho Ó, bem acima Ó Gente Gente, vamos fazer um troção 4D Acho que já vai dar pra ver bem o rostinho dela Não vai? Não vai? O que você tem? Você tá de proteção mais 19 19 é meio assim Mas não tornei pra dar certo Aqui é onde tá a cabecinha do bebê Aqui em cima Uhum Também tá travessadinho Aqui em cima Do lado de cá O copinho cabeçando pra cá Aqui vem a perninha Aqui esses risquinhos Olha que ela teve a bebequinha dela Ai, mentira! Então vamos tampar logo cedo aí A peça tá grande É Aqui é a pele É igual a minha Ah Mas olha aqui na vizinha Boquinha Ai, olha ali Olha lá Ai Tá sempre com a mãozinha no rosto Eita, já tá fazendo facetune hein Puxou você Olha o lado de amor Já tá escuro A gente acabou de sair da Macro Baby Já tem que voltar amanhã Porque acabou que a gente não conseguiu ver tudo Apenas 7 horas de compra E não conseguiu ver tudo Passa voando Passa voando Não, mas amor, fala sério Deixa eu ligar essa luz pra te iluminar Fala sério É, a gente rolou também no ultrassol Não, mas é legal demais Que legal E a gente fica muito entretido Vendo, né? Olhando, eu jurei que tipo Quando eu olhei pra rua Já tava escuro Eu falei, nossa Então amanhã a gente mostra mais Agora a gente vai dormir E voltamos pra Macro Baby Já no nosso segundo dia aqui A gente voltou Porque ontem a gente chegou muito tarde Enrolamos, né? É, e hoje chegamos 10 da manhã Agora 10 da manhã Acabou de abrir A gente tá aqui Tipo os primeiros a entrar A gente vai pegar só o que falta E depois a gente vai pros hotlines Porque é preto ou que é... Ah, não, mas não quero É rosa É rosa, né? Vem a fraldinha já da água Põe, põe em quiócula de criança Fica muito bom em adulto Ah, esse é rosa Não, põe até o final Aí... Agora é a parte que você queria, hein? Ai, olha só isso aqui Gente, dá uma esquina Tá bom pra vocês? Mas é que isso aqui perde muito rápido A sapata, né? É que esse daí ela só vai usar com... Esse baiô É, esse é grande Ah, então... Quero pra agora Gente, o meu sonho é esse casaco aqui, tá? Olha isso aqui Que coisa mais... Olha atrás Já imaginou, amor? Ela como bota uma galocha bem estilosa E uma bolsinha atravessada? Ah, não Não, não vou aguentar Não vou aguentar Eu peço nos acessórios, entendeu? Gente... Sério... Qual estampa que você gostou? Quero voltar e ver se ela tem os tópicos Estamos na Carters Você não gosta daquela azulzinha clarinha que tá por aqui assim, não? Isso aqui? Hum... É Você gosta? É pra mudar um pouco ou não? Não gosto Só pra gente tentar dar uma mesclada Nossa, eu gosto Gente, a Carters é o melhor custo-benefício, entendeu? Tipo... Pra essas roupinhas que a criança perde muito rápido Recém-nascida, dois meses Porque vai perdendo de mês em mês E aí o preço é ótimo e a qualidade é muito boa Dá pra jogar na máquina Dá pra lavar de qualquer jeito E essas roupinhas molinhas Que vai usar muito quando nasce, sabe? Ai, camisetinha assim... Só que é de dois anos É... Mas deve ter menor Deve ter boa E aquela ali, olha... Gente, estamos na Gap Tá muito barato as coisas Vamos ver Eu tô quase levando de dois anos Dez dólares Tá muito barato Dois anos também Que bosta Eu quero o menor Vou gravar um pouco o papaizinho Cara de cansado Olha aí, ó Nossa, a gente saiu o quê? Nove da manhã Chegamos lá dez e pouco, né? Agora é? Sete e meia Nossa, a gente tá quase doze horas andando Uma hora toda, né? E agora estamos aqui Que loja que é essa mesmo, gente? Olha quantas coisas Vocês aguentam isso aqui? Eu não aguento, não Chegamos em casa Depois de um... Do nosso segundo dia de enxoval Depois de quanto tempo, Talu? Passou, hoje foi o dia inteiro Não, mais de doze... Mais de quinze horas A gente foi uma tropa de lá Ó, agora são que horas? Onze e meia da noite E a gente saiu de casa Antes das dez da manhã Tá? E agora a gente vai abrir Nosso carrinho Vai, 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 vai Tcharam! Olha a cor! Ai, meu Deus Olha a cor deste carrinho Gente, é caramelo Olha que chique Meu Deus Se quer, irmão Amor, grava eu aqui Fala sua filha Com licença Quero conhecer nossa filha Está aqui E eu quero encerrar este vídeo Falando que meu marido Amor, deixa uma declaração aqui Ó, meus beijos Tudo pra lagosto Daqui a pouco eu vou gravar Vai ter um videozinho A gente vai gravar tudo aqui Eu tô querendo... Sabe aqueles compilados de vídeo Que a galera desmaia? Eu queria desmaiar Não, olha onde ele vai Vocês vão ver como é que é Ele vai no slingshot Vamos embora Sempre quis ir nisso Estou entendendo É isso aqui, ó Olha a galera saindo arrasada Ô, nossa Que arrasada Que lindo E aí, amor? Vambora O Diego vai comigo, ó Nossa, que sonhado Então ficamos por aqui, né, gente Se inscreve aqui no canal Deixa o like Amor, te amo, tá? É assim Tchau Fala pra se inscrever Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Eu não tenho medo Mas eu fico com uma cara de bosta Nesse momento, né? Vamos lá